Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Mary Lindine e hoje eu vou conversar um pouco com você aí de casa sobre jejum intermitente. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Muitas pessoas me questionam como foi o meu processo de emagrecimento e uma das ferramentas que eu utilizei bastante para emagrecer foi o jejum intermitente. Inclusive, eu vou deixar um link aqui embaixo do Emagrecer de Vez, que é um curso onde você vai aprender tudo o que você precisa para ter resultados bastante efetivos, como eu tive emagrecendo quase 25kg, que foi um resultado bem interessante. Nem é preciso falar que antes de você fazer qualquer tipo de jejum, você tem que ir ao médico, né? O jejum não é recomendado para todo tipo de pessoa e os médicos vão analisar o seu caso, juntamente com nutricionistas, endocrinologistas, para que você fique totalmente seguro aí ao entrar nessa empreitada. Eu vou falar um pouco da minha experiência aqui, não sou médica, não sou nutricionista, é sempre importante você manter isso bem claro na sua mente, né? De que você precisa cuidar dessa saúde em primeiríssimo lugar e sempre buscar profissionais qualificados aí para que você consiga chegar nos resultados que você almeja. Então, como funciona o jejum intermitente? Existem vários tipos de protocolo, né? Tem o protocolo de 12 horas, então vamos supor, eu parei de comer meia-noite, eu só vou comer meio-dia no dia seguinte. Tem o protocolo de 14 horas, onde eu vou ficar 14 sem comer, 16, 18 horas. E existem os mais avançados, a partir de 24 horas. Exemplo, eu almoço hoje e aí só vou almoçar novamente no dia seguinte, né? E aí tem de 2 dias, 3, 4, 5, 7, esses mais avançados, o ideal é você fazer quando o seu organismo está bem fortificado, você se sente bem, já tem uma certa familiaridade com o jejum intermitente, né? Já vem fazendo aí algum tempo, para que você também não passe mal, não ocorra aí algo errado nesse processo. O jejum intermitente, ele não serve somente para emagrecimento. Existem diversos benefícios, que inclusive médicos conceituais, como o doutor Lai Ribeiro, fala sobre o jejum intermitente. E o interessante é você acompanhar essa ferramenta com uma alimentação de verdade, uma alimentação saudável. Quando a gente fala alimentação de verdade, saudável, o que que é? É comida que vem da terra mesmo, é comida que você descasca fruta, é proteína, carne, ovos. Não é aquela coisa que você... plástico que você abre um saquinho e come, sabe? Salgadinhos, frituras, refrigerante, doces, daí você tem que abolir da sua dieta, caso você queira aí ter resultados positivos, visando não somente o emagrecimento, tá? O emagrecimento ele acaba sendo consequência. Mas a gente está falando aqui de um bem-estar físico, mental, você vai se sentir mais disposto, o seu corpo vai responder melhor a certos estímulos, então você vai ter uma melhoria aí global. É importante a ingestão aí de no mínimo 2 litros de água por dia. Só que cada pessoa vai ter também um número adequado aí de litros de água que tem que beber, então a conta não é redonda pra todo mundo, então se você tem um gasto energético maior, você vai precisar de mais água, mas é importante que você beba bastante água, vai te ajudar muito nesse processo. Eu comecei a fazer jejum há um ano e seis meses, então eu já venho fazendo esse procedimento há bastante tempo. No começo é difícil porque você vai privar o seu corpo de alimento, mas depois você se acostuma. Eu resolvi fazer esse de cinco dias, que é um procedimento um pouco mais avançado. Eu não recomendo você começar por esse de cinco dias, obviamente, mas eu quis testar o meu corpo, quis ver os meus limites e hoje é o primeiro dia. Então no primeiro dia tá tudo tranquilo porque é o primeiro. Mas eu quero vir aqui todos os dias e falar a minha experiência pra vocês como tá sendo. Então além do jejum, além da reeducação alimentar, eu também caminho pelo menos uma hora por dia. Isso é uma coisa que tá me ajudando bastante, é uma atividade que eu indico pra todo mundo, inclusive de baixo impacto, né? Se você tá muito acima do peso, é uma atividade que não vai forçar tanto aí, você vai conseguir realizar e você pode ir ouvindo o podcast enquanto você tá caminhando, fazendo outras atividades que vão te ajudar. Então eu vou vir aqui todos os dias, hoje é segunda-feira, eu vou vir na terça, quarta, quinta, sexta. Na sexta-feira eu termino o jejum porque eu comecei ontem, domingo, às seis da tarde. Então sexta-feira, às seis da tarde eu entrego o jejum. Esse jejum eu bebo água somente e eu comecei com esse peso, vou colocar aqui na tela quanto que eu tava pesando ontem, final do dia, né? Então aí tem líquido, tem a comida que tava na minha barriga, tem bolo fecal. O ideal pra você saber o seu peso é você sempre se pesar de manhã sem roupa. Mas como eu comecei no domingo às 18, eu me pesei no domingo às 18 para ter aí o peso correto. Então agora é continuar no foco. É bem difícil porque a gente tá acostumado a ligar muito a comida, inclusive as nossas emoções, né? Às vezes a gente tá triste, come, tá feliz, come. A comida ela tem um papel muito importante, né? Ela nos dá nutrientes. Lembrando que pra você chegar no momento de ir na missão e de morrer de fome, seriam necessários muitos dias, né? Pelo menos aí 50 dias. Então eu estou bem, eu vou ficar bem. E quando existe a privação de comida, o corpo, ele acaba pegando dos seus estoques de energia, das suas banhas aí, a energia que ele precisa para nutrir o seu corpo. Então ninguém vai morrer se ficar sem comer esse período. Mas eu reforço que você tem que procurar um médico, né? Pra você ter um acompanhamento, tá bom? Então, primeiro dia é feito. Amanhã eu volto aqui de novo pra gente continuar. E aí, voltei. Hoje é terça-feira, segundo dia aí do desafio. Terceiro dia na realidade, né? Porque começou no domingo, às 18. E eu não sei se eu falei isso, mas se não falei, é importante falar. É muito interessante você fazer esse jejum, caso você decidir fazer, quando você não estiver, assim, num momento muito turbulento da sua vida. Por exemplo, em semana de prova, sabe? Ou com uma demanda muito pesada no trabalho. Porque realmente suga um pouco, assim, da sua energia, sabe? Você não tá inserindo nenhum alimento sólido, né? Só tá bebendo uma água. Então eu acho que ter muito estresse nesse momento não é interessante. E sem falar que eu estou de buenas, estou tranquilex. Mas eu não sei como as pessoas reagem com essa falta de estímulo, né? Então às vezes a pessoa pode ficar brava, descontar, sei lá, os colegas de trabalho, o chefe, então, né? É importante fazer nas férias, enfim. Hoje eu caminhei um pouco. Eu tomei um pouco de sol. O sol, pra mim, ele é muito energizante. Ele é muito vital, sabe? Eu me sinto renovada quando eu pego um pouco de sol. E eu vim aqui, inclusive sem maquiagem, né? Pra mostrar pra vocês verem como eu tô, né? Se eu tô pálida, se eu tô colheiras. Eu estou dormindo bem. Eu estou dormindo super, super, super bem. A fome, ela vem. Ela é real. Mas ela vem como ondas também, sabe? Ela vem e vai. Vem e vai. Eu tô me hidratando bastante. Eu tô bebendo bastante água. A boca fica um pouco seca. E você começa a ficar com bafo. Mas você começa a ficar com muito bafo. Não adianta ser escovo os dentes e daqui a uma hora você tá com bafo. Porque é uma coisa que eu vi de dentro. Eu não sou especialista, né? Nessas questões. Mas pelo que eu li, rola um processo chamado cetose, né? Que é quando a nossa gordura, ela começa a ser metabolizada. Porque o corpo, ele precisa de energia. Então ele vai pegar seu estoque de banha. E todo esse processo químico vai rolando aí esse bafão. Enfim. Mas... Eu tô pegando ninguém, então tá tudo bem. Só tem que conversar assim, né? Vamos manter um distanciamento social. Coronavirus, né? Porque realmente com esse bafo aqui, né? Não rola. Porque é um bafo até um pouco metálico. Não sei explicar muito bem. Mas é um bafo... Tipo... Se liga, bafo matinal. Multiplica por 10, assim. Amanhã eu volto aqui pra continuar contando a experiência. Ontem o meu dia foi muito produtivo. Eu gravei vídeo. Eu editei os vídeos. Então eu tô conseguindo produzir bem. Às vezes eu me sinto um pouco lentificada. É... É normal porque você tá... Eu acho que cada corpo reage de um jeito. Né? Você tá sem inserir alimento. Então às vezes você fica meio... Uou! Eu volto amanhã. Beijo! Olá! Tô de volta. Hoje é quarta-feira. Hoje, basicamente, eu trabalhei de manhã. À tarde fiz uma caminhada. Hoje eu não consegui fazer a caminhada que eu sempre faço. Que é de uma hora. Eu fiz menos tempo. Porque eu tava... Eu estou num processo que, tipo, eu não consigo fazer muita coisa como antes, sabe? O meu corpo não tá dando muita conta. Então eu tô respeitando o meu corpo também. Uma coisa que eu queria falar. Se a gente pensar nos nossos antepassados, né? Não existia a oferta de comida que existia hoje, né? Eles, tipo, não comiam snack a cada três horas, sabe? Os caras tinham que caçar real pra conseguir comida e se esforçar pra conseguir comida. Então eles ficavam longos períodos em jejum. O corpo, ele tá preparado pro jejum. Nosso corpo está. O que ele não está preparado é para esse bombardeio de industrializados que a gente faz constantemente. Então não se preocupe, sabe? Ah, vou começar um jejum intermitente. Será que eu vou passar mal? Será que eu vou ficar tonta? Será que eu vou morrer? Você pode até no começo, talvez, sentir alguns sintomas como tontura, porque você não tá acostumado. Mas, cara, vai por mim. Você vai conseguir, sabe? Até agora eu não senti tontura. Eu não senti mal-estar. Mas eu sinto que o meu corpo não tá respondendo como respondia antes, sabe? Sabe quando você trabalha numa máquina, assim, no seu estado, tipo, mínimo, assim? É mais ou menos isso que eu tô sentindo. Minha máquina tá, assim, no estado mínimo. Mas é isso. Eu quis vir aqui amanhã quinta, amanhã já é o penúltimo dia. Eu tô muito ansiosa pra chegar logo na sexta. Pra eu comer! Tô rindo de nervosa. Amanhã a gente se fala. O que vocês estão achando da minha aparência? Eu tomei um pouco de sol hoje. Tô tentando. Vitamina D, né? O sol é muito bom. Mas também não gosto de ficar muito tempo no sol, né? Não é pra torrar. Eu fico geralmente 15 minutos. E ainda às vezes fico de roupa, porque eu vou caminhar de roupa, né? Aí eu fico coberta, pega sol mais assim, tipo, no rosto. É isso. Até amanhã. Beijo. Olá! Hoje é quinta-feira, penúltimo dia do desafio. E eu tô feliz que eu consegui chegar até aqui. Hoje eu queria compartilhar algumas coisas assim que estão acontecendo comigo, que eu tô sentindo, né? Então, eu estou muito sensível no geral. Sensível a cheiro, sensível em relação a emoções, sabe? E eu também tô mais sensível em relação ao mundo espiritual. Tô sentindo uma conexão mais forte com Deus. A fome é real, como eu falei pra vocês, né? Anteriormente. E agora eu posso dizer que eu já passei fome na vida. Porque realmente você sente fome, assim, do seu estômago roncar até. Hoje eu caminhei durante uma hora e também fui ao supermercado. O nosso corpo é muito inteligente. Porque quando ele percebe que não está entrando nutrição, não está entrando alimento, além dele fazer você trabalhar ali no mínimo, ele também conserva a sua energia. Então você sente mais vontade de dormir, sabe? Tudo isso é uma tentativa de preservar a tua energia. E eu achei isso fantástico. Por incrível que pareça, estou bem. Não senti tontura. Eu costumo brincar que enquanto tiver banho, ninguém morre, né? Porque às vezes a pessoa acha que vai morrer e tá com 20, 30 quilos a mais no corpo. E acho que se ficar 2, 3 dias sem comer, vai morrer. Ai, amanhã eu volto, amanhã é o último dia. Eu já volto com a pesagem final de quanto eu fiquei. E pra finalizar todo esse rolê aqui que a gente fez, que pra mim foi excelente, sabe? Foi muito bom. Olá, finalmente chegamos aí no último dia do desafio, sexta-feira. E eu consegui aí finalizar esse propósito com êxito, com sucesso. E hoje eu vou compartilhar aí o que eu achei de tudo isso que eu vivi, essa experiência única, que eu não vou repetir, né? Fiz uma vez pra ver como funciona. Mas tá bom, já foi. Agora outras experiências aí me aguardam. O que eu achei de tudo isso, né? Tive momentos de bastante energia. Nos primeiros dias me senti super motivada. Fiz bastante coisa, trabalhei normalmente. Mas a partir da quarta-feira já comecei a sentir a minha energia um pouco sendo, né? Minada, o corpo ali trabalhando, como eu até falei várias vezes, né? No seu estado aí mínimo. Porque realmente, né? Quando você não tá recebendo nutrição, o teu corpo tende a entrar num processo mais lentificado. Foi bom eu sentir que eu acabei cultivando e fomentando dentro de mim o autocontrole, sabe? É como se agora eu soubesse que eu sou capaz de tudo. Eu sou capaz de fazer coisas incríveis. Coisas que eu nem sabia que eu poderia fazer. Porque quando eu comecei esse desafio, eu me questionei. Eu pensei, será? Será que vou conseguir chegar até o final? E consegui, me testei, me coloquei à prova. E hoje eu sei que quando você foca, quando você quer algo, você tem um objetivo, você consegue chegar até o final e conquistar. Esses dias até eu tava assistindo uns vídeos no YouTube e vi um cara que ficou 28 dias sem comer. Gente, aí eu já acho muito tempo. Se você não tem familiaridade com jejum, nunca fez, não comece por esse tão longo, né? Porque realmente esse procedimento não é para amadores, tá? Então é bem importante deixar isso claro, né? Os nutrientes, o alimento, ele é algo que tem que fazer parte do nosso dia a dia, né? Então essa é uma experiência única, né? Eu não faço isso sempre, não seria leviana em fazer sempre. Porque realmente é punk, é pauleira, não é para qualquer um. Mas eu fiquei muito feliz, gente. Fiquei de fato muito contente em ter chegado ao final desse processo, né? E ter sido fiel também, né? Porque eu realmente não comi nada. Eu só tomei água, café sem açúcar, chá sem açúcar. Então eu estou extremamente contente comigo mesma. Eu estou muito feliz porque eu consegui. Uou! Então eu só tenho coisas boas a compartilhar hoje para vocês. De fato, o peso final é esse que você está vendo aí em tela. Ignora o meu pé, gente. Meu pé está um desastre porque é quarentena, a gente fica sem ir ao salão de beleza, né? Nem tem como dar aquela tapeada no pé. Mas é um pé de gente que corre atrás dos sonhos. É um pé de gente que vai à luta. É um pé de alguém que caminha bastante. É um pé de uma pessoa feliz. Uma pessoa um pouco desagentada que bate pelos cantos. Um dia desse até minha unha caiu, gente. Porque eu bati não sei onde, em algum cantinho aí. E minha unha ficou mole e caiu. Enfim, esse é o meu pé. E tem muita gente que tem fetiche por pé, né? Eu já recebi durante esses anos aqui fazendo vídeo várias propostas de pessoas querendo fotos do meu pé. Querendo que eu amassasse meu pé em frutas. Aí eu fiquei sem misericórdia. Se esse povo soubesse como o meu pé é maravilhoso. Óbvio que eu não aceito essas coisas, né? Mas eu acho engraçado. Eu acho engraçado. Então pra quem tinha curiosidade aí de saber ver o pé, meu pé tá aí. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tenha aprendido alguma coisa. Tenha me acompanhado aí nesse desafio embrionário para mim. Nunca tinha feito nada parecido. E foi muito bacana. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer, não é mesmo? É só deixar aquele gostei pra mim aqui embaixo. Isso me ajuda muito no crescimento do meu canal aqui no YouTube. Eu boto o que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. É apenas um clique em você. Deixa eu estar inscrito. Me siga lá nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão. Mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau.